Música Bom gente, estamos aqui em Penedo para realizar o Natal da Vila E eu gostaria de chamar o Rony, que foi o responsável pela idealização de todo o projeto de estrutura, decoração Rony, por favor Mas sabe que eu sempre aprendi em casa que alegria de uma luta é quando encontra um doido no caminho E os nossos caminhos sempre se cruzaram e as nossas ideias sempre se encontram E a gente acaba, quer dizer, eu falo risco, ela já entende Francisco Ela já vai muito além do que eu esperava e eu acho que hoje vai ser diferente, né amiga? Com certeza, tudo foi criado assim, o Rony desenvolve o conceito Ele me passa um briefing do que a gente precisa desenvolver, aí eu crio figurino, show, parada Mas é uma criação muito fácil, né? Eu acho que com a gente a gente acabou encontrando um jogo rápido Uma linha de pensamento muito próximo, né? Eu acho que a criação precisa ser orgânica em um dado momento, né? Eu acho que ambos como bons criadores e talentosos e criteriosos que somos Eu acho que um pequeno briefing já é o suficiente pra desenvolver um grande projeto Eu acho que é essa sintonia boa que existe entre nós Eu te digo uma pequena ideia do que eu penso e você já desenvolve o tema e o enredo inteiro E volta sempre pra mim com muito mais do que eu esperava Então já é o nosso segundo trabalho juntos para esse cliente, mas é o terceiro aqui, né? Em Maceió, Alagoas E eu acho que hoje mais uma vez a gente vai imitar Vai ser demais Mitar é o ato de se tornar mito, é isso, né, amiga? Exatamente! Gente, depois vocês vão ver aqui um pouquinho do que o Rony criou De como ele pensou nessa estrutura A proposta era um Natal de gelo, um Natal onde trouxesse a sensação da neve Pra um local que isso não existe Então você executou de uma maneira como sempre, que tal E tá dando um orgulho muito grande de estar aqui Eu não vejo a hora de começar tudo Vai ser sensacional Vamos causar nesse Brasil, né, Alagoas Eu percebo que estamos morrendo de frio, inclusive Morrendo de frio Muita neve, tão vendo? A gente tá nevando em tudo O recurso gélido vai rolar A sensação de nada vai bater A gente conseguiu trabalhar com sensorial, com emocional Os seus personagens também vão... Já conseguiram emocionar só no ensaio ontem E hoje, no dia D, com certeza vai ser muito mais mágico Vai ser demais Bom, só te agradecer, Rony Muito obrigada Maravilhoso Obrigada por tudo Mais um, gente Vamos pra mais um Maravilhoso 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 Obrigado.